Um dia eu era menino Nos prédios de Belo Horizonte Nas ruas de Copacabana Três pontas, Chile e Bahia Mas meu coração não contava Crescer na cidade vazia Eu não caía sozinho Trazia caminhos no ombro Rutina suja de estrelas E o olho sujo de assolo Correndo o que eu tinha de novo Plantando o que eu era de velho E meu coração se afogava No vinho que eu bebia E o choro que derramava Sabia, sabia, sabia Eu não caía sozinho Sonhava sonhos de lata Correndo o que eu tinha de novo Correndo o que eu tinha de novo Plantando o que eu era de velho E meu coração se afogava E meu coração se afogava Sagam para tudo Cidade na sua época Cidade na sua aparte E minha cara se afogava E meu coração se afogava E o cabelo E meu coração se afogava Amém.